Daniel, eu queria te ouvir sobre um caso que tem chamado a atenção, o caso de um brasileiro condenado à prisão por entrar três vezes ilegalmente nos Estados Unidos. É isso mesmo? Isso mesmo, Pitoli. Essa notícia espalhou aqui dentro dos Estados Unidos, dentro da comunidade brasileira essa semana, porque realmente foi algo inusitado como notícia, mas isso acontece constantemente. Qual é a regra? Se a pessoa é presa a primeira vez, tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos, ele é deportado. Ele vai ter um processo de deportação, ele vai ser deportado e acabou por aí. Acabou o assunto. Ele não vai responder um processo criminal. A partir da segunda vez, ele pode responder um processo criminal, porque aí ele já vai ser considerado um criminoso. Ele está fazendo a segunda vez cometendo a segunda vez o mesmo crime, que é a invasão de um território nacional. Então, ele vai poder responder um crime. Esse aí tentou a terceira vez, porque na segunda ele não respondeu esse processo, ele achou que estava tudo certo. E na terceira vez eles resolveram sim enviar para o prosecutor e ele deu sim sequência ao processo criminal. Ele acabou sendo preso. Ou seja, agora ele vai cumprir pena dentro dos Estados Unidos e depois ele vai ser deportado. Dificilmente alguém que passa por isso aqui vai querer entrar novamente e ilegalmente dentro do país. Agora, Daniel, ao mesmo tempo, essa é uma informação e tem uma outra circulando também, chamou a atenção de todos. Até para a gente tratar da mesma forma esse assunto, porque não vale a pena todo esse risco que estes vêm correndo. A informação de uma criança que foi lançada pelo muro na divisa Tijuana, México, San Diego, Estados Unidos, uma criança lançada, de quatro anos a criança, lançada de um muro de nove metros de altura por coiotes. Por que essas pessoas ainda acreditam que esse é o caminho mais fácil, não menos caro, não menos oneroso para entrar nos Estados Unidos, Daniel? Vitório, aí eu preciso que você seja um pouquinho mais específico para eu saber qual foi o caso. Tiveram vários casos de crianças de quatro anos a remercer. Daniel, foi essa semana. Inclusive na fronteira Tijuana-San Diego, a criança foi lançada pelo muro. O muro tem nove metros de altura, uma criança de quatro anos. Enquanto os médicos chegavam para tentar recolher a criança que passa bem por um milagre, tiros foram trocados, tiros disparados pelo lado do México, de onde o coiote lança essa criança. O que eu estou tentando dizer, Daniel, é que as pessoas colocam em risco seus filhos ao invés de percorrer o caminho legal. Não, 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 Vitório. Não, não. Por isso que eu te perguntei qual delas. Porque isso é uma prática muito comum dos coiotes. E os coiotes, as pessoas pensam que eles jogam a criança por desespero. Não é não, não é não. Você mesmo conversou com o Richard Hasmonsen, um abraço para o Richard. Você viu que ele contou ali o que as pessoas vivem. E durante aquilo ali, o que acontece? Durante aquilo ali, as pessoas encontram ali uma área controlada pelo narcotráfico. O narcotraficante chega e fala assim, olha, peguei você e sua família. É o seguinte, ou você vai me pagar, ou você vai levar a droga para mim, ou eu vou matar todo mundo. Ah, não tenho dinheiro, não vou levar a droga, não tenho como fazer. Eles pegam uma criança, tomam a criança com uma arma na cabeça dos pais e levam essa criança. Essa criança vai ser usada para prostituição, tráfico de órgãos ou para boa de piranha. Que é o que eles fazem, isso é o chamado boa de piranha. Eles pegam uma criança e jogam por cima do muro. Jogam por cima do muro. Aí, dá tiro, estoura fogos de artifício, qualquer coisa, para chamar a atenção da polícia de fronteira. Porque a polícia de fronteira é obrigada pela lei a socorrer para a criança. E na hora que está socorrendo a criança, eles estão jogando os outros caras pelo outro lado do muro. E a polícia não tem como atender os dois ao mesmo tempo. Então, essa criança é jogada como isca. Ela não é jogada porque eles estão querendo salvá-los. Não, isso é narcotraficante, é quadrilha que está ali, joga a criança para ela se esborrachar no chão. E aí, enquanto estão socorrendo a criança, eles dão um tiro em outro lado ou fazem barulho para outro lado para liberar um lado da fronteira para os outros passarem. Isso é a maior atrocidade que existe. Por isso que eu te perguntei qual criança. Porque isso a gente vê acontecer o tempo inteiro. Às vezes, noticiam. Mas o que acontece é isso. E a notícia que chega para as pessoas. Ah, foi jogada uma criança. Mas eles não contam isso. Muitas vezes nem sabem por que a criança foi jogada. Foi jogada porque ela foi sequestrada dos pais por narcotraficantes e jogada para cima do muro. Santa ingenuidade é minha, Daniel. Estou boquiaberto aqui. É pior do que você imagina a questão aqui na fronteira. Agora, Daniel, diante disso, eu queria que você tentasse traduzir para nós. Por que é que ainda insistem nesse atalho? Sendo que há um caminho legal, provavelmente mais demorado, não tão mais oneroso provavelmente. Mas por que ainda insistem no atalho, Daniel? Aí é uma questão muito maior do que a gente imagina, Pitólio. Porque assim, uma coisa dita até pelo Descentes, que é o governador da Flórida. Ele falou assim, olha, espera aí. A lei diz que para você ter aí uma solicitação de asilo, você precisa chegar... E esse é um termo legal. Você precisa chegar à primeira fronteira segura com o seu país. Certo? Certo. Tem um monte de gente vindo da Venezuela. O cara vem do Brasil. Qual é a primeira... Ele está sendo perseguido no Brasil. Qual é a primeira fronteira segura que ele tem? Tem ali, depende do estado em que ele está, porque o Brasil é muito grande. Ele vai ter ali Uruguai, Paraguai, Chile, Argentina, sei lá. Ele pode chegar em algum desses países muito mais perto. Ele atravessa a América Central, que não existe mais a América Central, mas ele atravessa a América Central inteira para chegar nos Estados Unidos. Atravessa seis países, sete países para chegar nos Estados Unidos. Isso não é considerado asilo. Isso foge da definição legal do asilo. Então, assim, por que as pessoas fazem isso? Porque, infelizmente, o governo mexicano, o presidente mexicano, e o governo em si mexicano, eles ainda permitem que isso aconteça. E se você for lá na fronteira, eu tive duas vezes lá, para, inclusive, conhecer, saber como é que era, há muitos anos atrás, inclusive, eles têm uma estrutura ali, Pitó. Eles têm uma estrutura, eles têm um espaço para você montar a barraca, eles têm banheiros, eles têm fornecimento de água, eles têm lixos, eles têm uma estrutura aqui, para a pessoa que vai atravessar ilegalmente para os Estados Unidos. E, Daniel, e do ponto de vista do custo e do tempo, é importante a pessoa entender que, bem planejado, pode sair mais barato o caminho legal, sem risco de vida, como a gente tem visto, ou do seu filho ser usado como isca, pode sair mais barato, se isso for bem planejado, não é, Daniel? Com certeza. A pessoa planeja, se estrutura, pode demorar mais, mas, com certeza absoluta, ela não vai colocar a vida dela em risco e nem a da família dela. E para atravessar por ali, além de perigos naturais que você vai enfrentar normalmente, você tem ali os narcotraficantes, que toda a área de fronteira dos Estados Unidos, toda ela, é controlada por narcotraficantes. Daniel? A travessão na área deles, sem autorização deles, é problema.